Olá, eu sou a Nivedê e no início desse ano eu comecei a escrever o meu primeiro livro. Vai ser um romance adolescente e em breve eu vou poder falar mais pra vocês a respeito dessa história. E hoje eu vim aqui pra dar algumas dicas pra você que quer escrever a sua história aí. A primeira dica que eu tenho pra dar é escreva todos os dias. Arrume um tempo pra escrever ao menos um parágrafo que seja. Você não precisa escrever toda uma história, mas ao menos um parágrafo. E não precisa ser necessariamente a respeito da sua história central. Você pode criar outros projetos paralelos aí ao livro que você tá querendo escrever. Escreva mesmo naqueles momentos de bloqueio literário. Uma dica é você escrever a respeito dos sentimentos que você tem em relação a esse bloqueio. Desafie-se. Experimente escrever coisas de outros gêneros. Reescreva. Essa certamente é a dica mais valiosa que eu posso dar pra vocês. Toda história sempre pode melhorar. E a partir do momento que você começa a reescrever essa história, você vai vendo o quanto ela vai desenvolvendo. Leia. Leia muito. Leia o máximo que você puder. Mas tome cuidado pra não pegar aí coisas dessas leituras. Elas servem somente pra te ajudar a ser criativo. Você não pode simplesmente copiar ideias. Uma outra dica que eu também acho muito valiosa é estudar aí um pouco o vocabulário. Procure por sinônimos. Sempre que eu vou escrever, eu abro uma aba no meu notebook e coloco lá. Vocabulários de sinônimos. E aí você procura online. Sempre que eu me pego repetindo uma palavra, eu vou lá, digito ela e vejo os sinônimos que eu posso usar. Estude português. Uma ótima maneira aí de se desenvolver é estudando a gramática. Anote as ideias. Pode ser em um caderninho, em um bloco de notas ou mesmo no celular. Mas tenha sempre em mãos alguma coisa onde você possa anotar sempre que uma ideia surgir. A outra dica é tenha organização. Faça um roteiro aí da história, coloque em tópicos. Eu não faço um roteiro muito certinho, mas eu sempre coloco em tópicos. O que eu quero que aconteça no início da história? O que eu quero que aconteça aí de principais coisas no desenvolvimento? Quais os tópicos que eu quero no final aí desse livro ou dessa história? Pesquise. Pesquisar a respeito do tema que você vai escrever aí facilita muito o seu trabalho na hora da escrita. Bom, essas foram as dicas que eu tenho colocado em prática. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm mais alguma dica, coloque aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar saber. Se você gostou do vídeo, avalie e se inscreva aqui no canal. E aí E aí E aí E aí